olá olá pessoal então hoje nós vem com mais uma receita de biscoito de polvilho já tem vários aí no canal mas essa aqui eu ainda não tinha feito nesse nesse canal quero convidar vocês aí a acompanhar é um biscoito cascudo que eles falam né bem macio por dentro e bem crocante por fora acompanha comigo é uma receita fácil uma receita rápida de fazer e o melhor né muito econômica então já deixa o seu like logo no início já se inscreve se gostar do canal e vem comigo para mais essa delicinha aqui da roça vamos lá então os ingredientes do nosso biscoito cascudo vai ser aqui 400 gramas de polvilho azedo é um copo aqui ó de 150 ml de fubá é 150 ml de óleo 150 ml de água sal a gosto então vamos primeiramente é colocar aqui esse sal ó sal depois nós vem com o fubá e depois nós vemos vamos mexer juntar esses dois né belezinha mexeu daí você vem com a água e o óleo junta tudo aqui você tem medo não beleza vamos misturar aqui hidratar esse polvilho com esse fubá vou mexer aqui vai misturar bem e volto já então aqui já mexi tá bem hidratada como se fosse fazer uma tapioca tá vendo e aqui nós vamos dar o ponto de enrolar com o ovo primeiramente vamos colocar três ovos inteiros né e vamos mexer se precisar a gente bota mais um porque tem algum polvilho que ele é mais tem mais umidade outros menos então o ponto aqui é no ovo se a sua farinha ficar seca com essas medidas aí se a sua massa ficar seca você dá o ponto no ovo beleza olha só eu amassei mas ele não tá duro ainda ó mais um ovo acho que isso aqui vai ser o suficiente olha o ponto da massa é esse ó ele tem que ficar molinho assim mas molinho que de enrolar pra você poder passar ele no fubá vamos pegar aqui ver se eu consigo aqui botar num tripézinho aqui olha tirou aqui enrolou né aqui eu coloquei fubá e um pouco de polvilho e você passa e você modela seus biscoitinho rodinha ou meia lua do jeito que você quiser entendeu ó então ó colocar na fuga de novo aqui ó fazer meia lua colocou aqui pronto colocou na fuga e assim vai eu vou enrolar todos aqui e volto já olha só eu tô enrolando aqui dá até que rende bastante ó colocou aqui botou aqui do lado do outro leva pra forma beleza mesmo jeito é facinho e econômico né um lanche rápido na espadaria eles costuma passar só polvilho por fora mas eu gosto de botar um pouquinho de fubá que dá uma crocância melhor se colocar o fubá pra na hora de passar ele aqui ó ele vai criar uma casquinha seca né por cima beleza dá uma dica pra vocês é importante que a massinha fica assim mais úmida assim ó pra poder pegar o polvilho e grudar ó né porque se ficar a massa muito seca não gruda aí não fica aí não fica a caixinha crocante vocês entendem enrolada agora levar ao forno beleza se quiser também passar só no fubá fininho pode passar também sem problema olha só depois de assado ficou 25 minutos aqui no meu forno já tá bem quente você aí que já tá escrevendo aí perguntando se é pra untar a forma não precisa porque não gruda olha não gruda porque além de ter 150 ml de óleo nessa massa a gente ainda passou ele no fubá com o polvilho então ele não agarra e solta facinho ó vou cortar um aqui pra vocês verem agora vou ficar quente ainda mas eu ó ele fica macio por dentro esse cascudinho por fora fica maravilhoso você tá tomando aí com cafezinho não fica um biscoito duro tá aqui você pode esperar esfriar colocar num vidro tampar e fica bem bacana vou até experimentar logo esse pedacinho aqui fica cascudinho por fora e macio por dentro viu gente então é isso espero que vocês tenham gostado se chegou até aqui não deu joinha não se inscreveu faça isso agora por favor para estar acompanhando as receitinhas do canal os cultivos os adubos orgânicos as hortas que eu faço aqui ok tudo que é de respeito a roça tanto em parte de culinária como plantação como animais aqui sempre a gente procura mostrar o nosso dia o que nós faz o que nós comemos aqui na roça ok beleza então fiquem todos na parte de Jesus e aí e aí